O sítio Reviver Pesca e Lazer é um ótimo lugar para passar o dia com a família e os amigos. O espaço possui açudes para pesca, com variados tipos de peixes, quiosques com bancos e churrasqueiras. Venha conhecer o nosso espaço de lazer, lembrando que a vida não pode ser só trabalho. Para complementar o lazer dos pescadores e suas famílias, o sítio Reviver construiu uma praça com variados brinquedos para as crianças. Além disso, não permitimos som e não temos piscina. Sendo assim, o descanso e a tranquilidade que nossos clientes procuram é garantido. Venha nos visitar, será um prazer recebê-los no sítio Reviver, em Parobé.